Olá amigos que acompanham aí o canal Mundo Online. Com o Maracanã lotado, o Flamengo encarou o Curitiba. O rubro negro venceu o coxa por 3 a 0, com gols de Ayrton Lucas, Gabriel Barbosa e Pedro pela estreia da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória garantiu os três pontos necessários para o Megão. Com o camisa 10 Gabigol, voltando a balançar as redes, após dez jogos de jejum sem cair nas graças da torcida, o elenco flamenguista entrou em campo ainda sob o comando interino de Mário Jorge do Santos Silva. Sampoli, que já está anunciado e oficialmente contratado para dar início aos trabalhos pelo Megão, não estreou. Ainda não foi escrito na competição pela CBF e a expectativa é que o treinador argentino inicie suas orientações à beira dos gramados apenas na próxima quarta-feira, dia 19, quando o Flamengo enfrentará o chileno Nublense. Apesar de não ter atuado no cargo, Sampoli fez companhia à nação e se juntou ao Maraca para acompanhar a goleada rubro-negra na estreia da competição. Além da atuação de Gabigol, quem teve méritos por ter um bom desempenho no duelo foi o zagueiro Léo Pereira. Legenda Adriana Zanotto